Bem-vindos novamente aqui aos nossos exercícios de CSS. Voltamos a ter aqui então esta pequena estrutura de HTML, onde temos estado a realizar os nossos testes e as nossas experiências e temos então aqui um div classificado, isto é, com um atributo class igual a diferente e depois temos aqui então no CSS uma class, um class selector diferente e no qual temos aqui só definidos então a border. Ora, neste vídeo nós vamos falar daquilo que se chama o CSS display, isto é, algumas instruções que nos permitem tornar visível ou invisível um determinado elemento HTML. Ora, é interessante que nós possamos controlar, de alguma forma, a visibilidade ou invisibilidade dos nossos elementos. No entanto, existem então dois métodos diferentes para tornar visível ou invisível os elementos HTML e, por consequência, também existem, estes dois métodos têm comportamentos distintos. E é isto que nós vamos ver aqui neste nosso vídeo. Então, basicamente, o que existe, existe o elemento display e o elemento visible, ok? Se eu utilizar o visible ou o display, eu vou obter resultados relativamente diferentes. E vamos ver quais são então estes resultados. Vamos, por exemplo, começar pelo visible. Ora, reparem-se, se eu utilizar aqui o visible, ou melhor, visibility, sim, assim é que é. Eu falei em visible, mas visible é o conceito de visibilidade. O nome da propriedade concreta é visibility. Isto é, visibilidade. E agora, os valores que eu posso utilizar é o hidden, por exemplo, ok? Que, por defeito, já não é este valor. Ok? O valor, por defeito, é, eventualmente, um show. Isto é, o valor de mostrar qualquer elemento. Ora, se eu colocar aqui o hidden, e estou a referenciar-me apenas a este div, reparem o que vai acontecer, ele vai ser escondido. No entanto, o espaço que é ocupado por este div permanece aqui, ok? E, portanto, apesar de não aparecer o elemento, ele está a reservar o espaço que tem quando está visível. Ora, essa é a principal diferença em relação ao display. Porque, se eu utilizar aqui o display, e neste caso, já não vou colocar o hidden, mas sim o known, então reparem o que é que vai acontecer. Automaticamente, em vez deste elemento estar, vamos imaginar que ele estava aqui visível, ele vai ficar escondido e vai, automaticamente, ser ignorado pela estrutura HTML, no sentido de todos os elementos se ajustarem, de forma a que, como se não existisse, esse elemento que foi escondido. Portanto, temos aqui dois comportamentos completamente diferentes, eu volto então a recordar, o visibility, que pode ter valor hidden, ok? E neste caso, temos o nosso div a ocupar o espaço, mas com o seu conteúdo não visível, e depois temos então aqui o display node, ok? e temos aqui então o nosso div desaparece, deixa de estar apresentado, e automaticamente também a página ajusta-se para que esse elemento seja considerado como ignorado, basicamente. Há, no entanto, ainda aqui dois aspectos relacionados com o display, e que eu vou deixar aqui apenas a título de curiosidade, que é o facto de nós podermos utilizar, não apenas o known, mas podermos utilizar ainda o display em block e inline. E vamos colocar aqui o block, que é, por defeito, o valor do display, e portanto, reparem, cá está apresentado em block, isto é, todos os elementos do meu div são apresentados dentro do seu bloco, mas se eu colocar aqui, por exemplo, inline, o que vai acontecer é esta coisa estranhíssima, que é os meus, neste caso o meu texto, é aqui formatado com aspectos relacionados com o meu div, e eu penso que tenho aqui alguns passos, ou qualquer coisa que está a influenciar ali aquele aspecto, provavelmente não, eu vou tirar daqui simplesmente os parágrafos, vamos aqui guardar e vamos refrescar, e reparem o que é que acontece, temos aqui então o inline a funcionar, o inline o que nos permite fazer é genericamente isto, é pegar nos atributos do border, que estão aqui definidos no CSS, e em vez de os atribuir ao bloco, que foi aquilo que nós vimos anteriormente com o block, ele está a atribuir frase a frase, ok? E portanto, à medida que as frases se vão desenvolvendo, ele vai colocando a border à volta das frases. É evidente que eu, se eu agora colocar aqui, por exemplo, um margin, vamos ver se isto resulta, margin-px, ok? Vamos aqui guardar, vamos refrescar, e reparem aqui, a margem só afetou a parte inicial, portanto não foi afetar todo o restante espaço do meu código. Se eu quiser utilizar um valor, neste caso, um valor de CSS, que diz respeito ao box model, eu posso utilizar, por exemplo, aqui o padding, padding, e vou colocar 10px, e vamos ver qual é o resultado, e reparem, há aqui uma mistura complexa, porquê? Porque, contrariamente àquilo que parece, não estão as linhas a traçar, na realidade, aqui o texto, o que está a acontecer, por exemplo, com aqui, este texto está dentro de uma div, significa que este texto está a ter aqui uma margem de 10px, a toda a volta, ok? Evidentemente, quando se mudou de linha, aqui esta frase, que está imediatamente por baixo, eu vou tentar aqui selecioná-la, que é aqui este web, reparem que até nisso, começa a ser difícil, o mais texto dentro do div, passa a ter também uma linha, a 10 pixels, e em cima e em baixo, e assim sucessivamente, até chegarmos aqui ao fim, ok? Portanto, a utilidade deste tipo de implementações, depende muito do tipo de resultados que o utilizador pretende ter, não é? Neste caso, se eu colocar o bloc, portanto, eu volto a ter o meu div com a sua apresentação com aspecto normal, e se eu utilizar o inline, está visto que podemos ter estes resultados menos esperados, e, portanto, muito cuidado, e muita experimentação é necessária, para nós conseguirmos obter o resultado pretendido com o cascading style sheets.